Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que o Não Vai Ter Golpe do Movimento Brasil Livre tá disponível gratuitamente, por tempo limitado, no link que vai aparecer aqui, ó. O editor vai colocar marotamente aqui pra você assistir gratuitamente, mas é por tempo limitado. Então, clica aí no link pra gente combater essa versão mentirosa dos fatos da Petra Costa que tá aí disputando o Oscar, mas que com certeza vai fracassar miseravelmente. Pessoal, eu quero falar com vocês sobre dois projetos de lei que eu protocolei recentemente. O primeiro, pra impedir que dinheiro do fundo partidário seja direcionado pra condenado em segunda instância ou pra quem já teve um mandato no Executivo e teve um mandato cassado por processo de impeachment, né? Como vocês sabem, recentemente a gente teve a notícia absurda de que todos nós vamos ter que tirar dinheiro do nosso bolso, né? Todo mundo vai ser obrigado a dar dinheiro público para os bolsos de Dilma Rousseff e ex-presidente Lula. Essa situação absurda chamou atenção pra uma brecha na lei que a gente tem basicamente que os partidos podem criar cargos fictícios aí que não precisam ser fiscalizados, que ele não precisa trabalhar, que não precisa ter absolutamente nada. O partido cria um cargo, pode ser o assessor do Batman, né? Ah, e aí qual que é o seu cargo? Eu sou assessor do Batman e eu recebo 150 mil reais por mês do fundo partidário pra ser assessor de Batman do Partido X. Então essa brecha na lei é absolutamente inaceitável e apresentei o projeto de lei, o projeto 281 de 2020 pra impedir que o nosso dinheiro, o dinheiro do seu bolso de imposto, seja utilizado pra pagar mesada pra bandido, né? Mensalinho pra bandido, né? Então basicamente a gente teve uma presidente cassada, né? Ou seja, que nem deveria ter direito político, né? Que teve uma gambiarra do Supremo, que a gente não engoliu até hoje, pelo menos eu não engolí até hoje, aquela do Lewandowski com o Renan Calheiros, né? Que não tiraram os direitos políticos dela. E aí ela vai ganhar agora nosso dinheiro tranquilona lá e eles podem estabelecer o cargo que eles quiserem, como eu disse, podem colocar lá a Dilma, tá lá no assessor especial da Capitã Marvel. E tá lá, e ela vai lá e vai receber esse dinheiro e pode ser qualquer salário, pode ser de 5 mil, pode ser, sei lá, pode ser um milhão de reais, se eles querem dar um salário de um milhão de reais, não tem teto, não tem limite, não tem nada. Lula também, um cara condenado já em segunda instância que sequer pode disputar a eleição, não pode disputar a eleição porque cai na lei da ficha limpa, mas pode receber dinheiro público do fundo partidário. Uma contradição na nossa legislação, evidentemente. E pra corrigir essa distorção, apresentei aqui o projeto 2.1 de 2020 e espero que seja aprovado, vou trabalhar pra que seja aprovado. As comissões ainda não foram instaladas aqui, mas quando forem, já vou começar a trabalhar pra que seja aprovado. O outro projeto é pra acabar com a progressão de regime, né? Então hoje, basicamente, você comete um crime ali, vamos supor um homicídio. Pena do homicídio no Código Penal, tá lá, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então se for um homicídio simples, você pega... Então o que é um homicídio simples? O homicídio simples é um homicídio em que você não matou ninguém, nenhum membro da sua família, por exemplo, não foi um fratricídio, ou um matricídio, ou um patricídio, em que você não utilizou um meio cruel, né? Então você não... sei lá, um veneno pode ser considerado um meio cruel. Uma faca, dependendo da situação, pode ser considerado um meio cruel. Você tem também a questão do fator surpresa, né? Você não matou a pessoa de surpresa, ela teve a chance de se defender e tal, etc. Enfim, uma série de qualificadoras, por motivo fútil também, você não matou a pessoa por motivo fútil, então não foi que você brigou com ela, ela tava te devendo 2 reais, você foi lá e matou ela. Também não. Então várias qualificadoras, aumento de pena, que você julga na hora de definir a pena. Não, foi um homicídio simples, não teve nenhuma dessas questões. Você pega 6 anos, mas ainda assim você matou uma pessoa, né? Nenhuma dessas qualificadoras, o fato de não ter essas qualificadoras, não diminui o fato de que você matou outro ser humano. Você pegou 6 anos de cadeia. Quando você cumpre 1 sexto da pena, quando não é crime hediondo, você progride de regime, né? Você sai do regime fechado pro semiaberto. O semiaberto, na teoria, é uma fazenda, é uma fábrica, é um lugar em que você vai trabalhar, um lugar do Estado, em que você vai ficar lá dormindo, trabalhando. Só que não existe esse estabelecimento. Existe na lei, mas não existe na prática, né? O poder executivo de nenhum Estado nunca fez, nenhum governador nunca construiu. Até onde tem notícia, né? Posso estar enganado nesse ponto. E aí o que acontece na prática? O que acontece é que os juízes, no semiaberto, eles dizem o seguinte. Bom, você preso pode sair durante o dia pra trabalhar, depois de cumprir 1 ano de pena, e volta pra dormir no presídio, né? Ou seja, o que isso acarreta? Primeiro, depois de 1 ano que você matou uma pessoa, você já tá solto. E se você quiser fugir, você vai fugir, ponto final. E se você não fugir, você pode voltar pro presídio, o que hoje faz com que as organizações criminosas tenham o controle completo dos presídios, né? Então a esquerda diz que é contra a privatização dos presídios, mas hoje o presídio já é privado da pior maneira possível. É propriedade de organização criminosa, de facção criminosa do PCC, da Família do Norte, do Comando Vermelho, enfim, das facções que a gente já conhece muito bem. E o que eu quero fazer é justamente acabar com essa progressão. Você pegou 6 anos de cadeia, você vai cumprir 6 anos de cadeia, ponto final. A resocialização tem de se dar dentro do presídio, por meio do trabalho, por meio do estudo. A gente já tem exemplos dentro do Brasil, de parceria público-privada, em que uma empresa escola, dentro do presídio, ensina os presos, os presos aprendem um ofício lá dentro, e esses presídios que ensinam o preso a trabalhar, ensinam um ofício pro preso dentro da cadeia, são os que têm os menores índices de incidência e os menores índices de rebelião. E fuga também. Porque ele já sai lá, muitas vezes, empregado pelo próprio empresário, que já tem a empresa dentro do presídio, que já conhece aquele preso, já confia nele, que já conhece qual é a produtividade dele, enfim. E o índice de reincidência também é muito menor, porque como ele já tem uma porta de saída, ele já vai para aquele ofício legal, em vez de ir para o crime. Então, a ideia é basicamente essa. A resocialização dentro do presídio, com o trabalho. Aliás, a Comissão de Constituição de Justiça do Senado aprovou recentemente um projeto para que o preso pague o próprio custo, que também foi uma das minhas propostas de campanha. Fico feliz que tenha avançado no Senado. E que a gente também pode integrar nessa lógica de acabar com a progressão de regime. Então, foi lá, você pegou dois anos, pega e cumpre os dois anos. Porque também não faz sentido a gente ter um Código Penal. Às vezes, tem muito projeto, tem uns projetos até meus aqui dentro da casa, para aumentar a pena dos crimes. Mas também não adianta só aumentar a pena do crime, porque a maior parte dos crimes já no Código Penal tem penas altas. Mas elas não são cumpridas por causa da progressão de regime, por causa do indulto, que diminui, que abate parte da pena para o preso já sair, o criminoso condenado, o apenado já sair mais cedo. Enfim, então, acabar com essa história de progressão de regime. Tem um projeto também, para você que se lembra, para acabar com saidinha, para não sair no Natal, para não sair no Dia dos Pais. Todo ano tem aquela clássica notícia, né? Suzane Von Richthofen sai do presídio no Dia dos Pais, né? E a gente não sabe por quê. Ou então, tal cara, vai lá no Dia das Mães, Dia da Mulher, não sei o quê. O goleiro Bruno sai no Dia da Mulher. Enfim, esse tipo de notícia absurda e bizarra, que sempre nos causa indignação. Também tem um projeto para acabar com isso. E vou trabalhar firmemente na Comissão de Segurança Pública e Comissão de Constituição e Justiça, para que esses projetos sejam aprovados. Beleza? É isso, para manter vocês atualizados aqui do trabalho legislativo, ok? Além das relatorias, também tem os projetos autorais. Aliás, Danilo, você que está aí sentado me gravando, termina esse vídeo mostrando aqui o nosso painel aqui do nosso trabalho de acompanhamento das relatorias, das comissões, dos projetos de lei. Vamos terminar mostrando um pouco aqui do nosso trabalho, prestando contas para o nosso eleitor do trabalho do nosso gabinete. Então, nós temos ali a divisão sobre os projetos autorais. Ali são 38, acho que está desatualizado. Ali tem a última data que foi atualizado. As relatorias também, ali também tem que se atualizar. Esse ano as comissões vão mudar, então também a gente vai trocar os projetos que vão estar. Vão ser novas relatorias, novos projetos e tal. E no plenário também da Câmara, que eu sou relator do projeto de licençamento ambiental que a gente negocia aí para que seja aprovado ainda nesse primeiro semestre.